Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a instalação e a configuração do Wine no seu Ubuntu Desktop. Com esse software você vai conseguir executar alguns aplicativos que você executa apenas no Windows. Então vamos lá conferir como fazer essa instalação e configuração. Aqui no Ubuntu Desktop, no caso aqui a versão 22.04 LTS, nós vamos aqui no terminal, abrir ele, jogar ele aqui para o lado e vamos executar alguns comandos. Aqui eu vou colar o comando que ele era grande e eu já copiei. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos dar sudo, apt install, vamos instalar esse software proprietário e o HTTPS transporte. Só dar um enter, ele vai te pedir a senha aí do root, só você colocar e ele vai fazer a instalação aqui para a gente. Terminou? Agora vamos executar mais um comando. Vamos executar esse comando aqui para ele adicionar arquiteturas I386 também. Então você vai conseguir instalar software tanto de 32 bits como de 64 bits aqui no seu Wine. Vamos lá, só dar esse comando e pronto. Agora aqui vamos dar um comando sudo apt update para ele atualizar a nossa lista aí de pacotes. E depois disso vamos dar o comando aqui, sudo apt install wine 64 para 64 bits e wine 32 para 32 bits. Vamos instalar ele aqui. Só lembrando, enquanto instala aqui o nosso Wine 32 bits e 64 bits, você poderia simplesmente também ir na loja e instalar. Só que ele vai instalar ali conforme a arquitetura que está o seu computador. Se tiver 64 bits, que é o caso aqui do Ubuntu, que não tem mais 32 bits. Então ele vai instalar só para 64 bits. Então por isso nós estamos fazendo a instalação via terminal para ele ter o suporte também ao 32 bits. Enquanto instala aqui, se você tem aí o Linux Mint, eu vou deixar aqui o canal do professor Robson Vamondi, que é esse canal aqui. Já fiz uma pesquisa aqui sobre o Wine. Ele tem dois vídeos aqui falando sobre o Wine em cima do Linux Mint. Então aqui é o canal Bora para a Prática. Se inscreva, deixa like aqui, que o tutorial aqui está bem completo, beleza? Então voltando agora aqui, para vocês que querem fazer no Linux Mint, é aqueles passos ali. E aqui, vamos aguardar ele terminar a instalação. Instalação aqui concluída do nosso Wine. Vamos verificar aqui a versão, Wine Version, tracinho, tracinho, version, e dar um Enter. Instala aqui o Wine 6.0.3. Se você quiser instalar ele na versão 7.6, que já é a versão mais nova, aí você tem que instalar ele, baixar lá do site e fazer a instalação. Nós fizemos essa Wine CFG. Dar um Enter, ele vai abrir aqui, já abriu o Wine aqui, vai começar a fazer o processo de configuração. Vamos lá. Aqui está as configurações. Nós temos aqui a configuração padrão. Então, geralmente, da forma que está aqui, você vai abrir a maioria dos programas que nós temos aí no mercado. Então, mas se você quiser, você pode mexer aqui, adicionar aplicativo, tiver alguma coisa aí. Aqui, a versão, a compatibilidade, ele vem com o padrão do Windows 7. Mas nós já podemos jogar ele aqui para a versão 10 do Windows. Só clicar em aplicar. Agora, ele vai abrir aqui com compatibilidade com o Windows 10. Se por um acaso não abrir, você vem aqui e vai testando as versões que tem aqui para ver se ele vai funcionar. A sua versão aí. Às vezes, você tem um aplicativo aí que funciona só no Windows XP. Aí, você vai vir aqui, seleciona o Windows XP, aplica e aí depois você vai abrir lá o seu programa. Aqui, vamos deixar no Windows 10. Temos aqui bibliotecas. Você pode utilizar essas bibliotecas. Gráficos. Captura do mouse automaticamente. Permite que o gerenciador de janelas decore a janela. Tem todas essas configurações aqui. Área de trabalho. Da forma que vai ficar com a área de trabalho. Ele já tem a compatibilidade, a associação dos arquivos aqui. Aqui, documentos, imagens, músicas, vídeos, download, modelo. Tem sobre aqui o Wine versão 6.03. O áudio aqui, a maioria desses áudios aqui é para compatibilidade com jogos. E tem as unidades. Você tem a unidade C, a D e tem essa outra aqui que é a Z. Então, aqui é isso aqui. Vamos aplicar e vou dar um OK. Depois disso aqui, vou fechar. Agora, você está com o Wine aqui instalado. Então, por exemplo, eu baixei aqui esses três aplicativos aqui. O Winrar, todo mundo conhece. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos clicar no Winrar. Você vai clicar em cima dele. Vai clicar em botão direito. Abrir com outro aplicativo. Aí, vocês vão ver aqui que era para ter o Wine aqui. Mas, infelizmente, ele não está aqui. Então, nós vamos vir aqui em Ubuntu Software. E vamos aqui procurar. Vamos digitar Wine. E aqui, Wine. Nós podemos vir aqui, instalar esse aqui. Vou colocar minha senha aqui e autenticar. Ele vai abrir esse WineTrix. Então, instalou. Então, você tem aqui. E você vai ter aqui o Q4 Wine. Vamos fazer a instalação dele. E ele vai te facilitar e muito a instalação de qualquer aplicativo aqui do Windows executável EZ. E aqui, instalou. É só fechar. E agora, você vai clicar aqui, abrir. E aí, você vai ter aqui o Q4 Wine. É só clicar aqui, selecionar. Ele vai instalar. Você vai clicar em avançar, 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 avançar e avançar aqui. E concluir. Pronto. Ali, ele instalou. Aqui, ele só está perguntando onde você vai querer deixar ele. Substituir, avançar, avançado. E eu vou clicar em OK. Feito isso, ele já vai abrir aqui para mim a tela do WinRAR como se eu estivesse no Windows. Só clicar aqui, em Install. Ele vai perguntar. Eu vou tirar o zip aqui. Pronto. Só dar OK e Done. Pronto. Nós temos aqui o WinRAR funcionando já no nosso Ubuntu. Só clicar em Fechar. Fechar novamente. Vamos instalar esse outro aqui. Aqui, abrir com o Q4 Wine. Só clicar em Abrir. Ele vai fazer aquele mesmo processo. Você vai dar OK. Ele vai abrir. Português Brasileiro. Esse aqui é o Notepad++. Que o professor Robson Vamondi ensina a instalar lá no canal dele. Confere lá que está bem bacana o vídeo. Vem aqui em Próximo. Aí é igual no Windows. Próximo, Próximo. Avança. Criar no Desktop. Quero criar. Então, aqui vou executar agora. Clicando em Concluir. E ele abriu aqui para mim. Notepad++. E ele está aqui. Eu venho aqui. Vou abrir o Q4 Wine. Vou abrir ele aqui. E aqui eu vou mostrar um processo que dá para fazer aqui. Está vendo? Aqui, ele tem algumas coisas que já estão aí. Que se você quiser executar. Você vai ter que vir aqui. Mais fácil. O Notepad. Tem Auto Start. Tem Import. Tem Processos. E tem Personalizar. Aqui, você tem esse Wine Tweaks. Esse Wine Tweaks aqui. Você pode clicar aqui. E instalar a lista dele. E depois você vem aqui em Atualizar. Ele vai aparecer vários aplicativos aqui. Que dá para você instalar automaticamente. Sem precisar baixar. Como se fosse uma loja. Por exemplo, aqui. Quer ver? Eu vou instalar aqui o Winamp. Só clicar duas vezes. Ele vai baixar para mim aqui. E já vai instalar automaticamente. E pronto. Já pede aqui para instalar. Ok. Próximo. Ok. É concluir ali. Eu aceito, na verdade. Próximo. Aqui, próximo. Ok, aqui. E ele vai fazer a instalação aqui para mim do Winamp. Como qualquer outro programa ali que você quiser. Terminar. Essa aqui eu posso fechar. Avança. Aqui. Finaliza. E nós temos o Winamp aqui rodando no nosso Ubuntu. Isso está aqui. O Winamp está aí. Só fechar aqui. Ok. E você pode instalar aqui qualquer um desses. Por exemplo, o Winrar que nós instalamos. Eu baixei do site e fiz a instalação. Aqui você só poderia clicar aqui e fazer a instalação dessa forma automática. Tem vários outros programas aqui que você consegue fazer a instalação aí. Forma muito fácil. Bankmarks, DLLs, fontes, games. Você pode instalar esses jogos aqui. Só clicando neles. E você pode fazer todos esses. Bioshock. Vários jogos. Aqui são configurações. Você pode fazer. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Como fazer a instalação do Wine, tanto na versão 64 bits, como com compatibilidade com a versão de 32 bits. Ainda mais se você for utilizar algum aplicativo aí que é mais antigo. Você vai precisar dessa compatibilidade. E se você for na loja, você não vai conseguir fazer essa instalação de compatibilidade. Você vai ter que usar ali a linha de comando para fazer essa instalação. Mas não é nada complicado. Vou deixar na descrição abaixo os comandos que eu executei. E vocês viram ali também que nós conseguimos fazer a instalação. A maioria dos softwares roda. Alguns dão algum problema. Mas você aí consegue usar os seus aplicativos do Windows. Então, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.